Aposentados, pensionistas e servidores públicos têm descontos indevidos de RMC. O que é a RMC? RMC significa Reserva de Margem Consignável, que é destinada ao pagamento da fatura do cartão de crédito consignado, com desconto automático na folha de pagamento no percentual de 5% do valor bruto do benefício previdenciário ou do salário do consumidor. Qual o problema da RMC? Com a finalidade de obter empréstimo consignado, o consumidor busca as instituições bancárias, entretanto, estas realizam outras operações, qual seja, contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável. A RMC. Essa modalidade de empréstimo funciona da seguinte forma. O banco acredita na conta bancária do consumidor, aposentado, pensionista ou funcionário público, antes mesmo do desbloqueio do cartão e sem que seja necessária a sua utilização. O valor solicitado no empréstimo e o pagamento total é enviado no mês seguinte sob a forma de fatura. Com a inclusão do cartão de crédito consignado na folha de pagamento do aposentado, pensionista ou do funcionário público, todo mês desconta 5% do seu benefício para pagar um empréstimo vinculado a um cartão que muitas vezes não é informado para os clientes e frequentemente sequer é enviado esse cartão para o consumidor. O problema é que esse valor que é descontado todos os meses, há anos, em muitos casos, só paga os juros do cartão, ou seja, o valor mínimo da fatura e com isso o consumidor nunca irá quitar o valor principal do empréstimo. Logo, os bancos fazem com que você tenha uma dívida para o resto da vida, uma dívida sem fim. Dentre as omissões e irregularidades presentes na operação está a ausência quanto ao início e o fim dos descontos. Ou seja, não consta a periodicidade das prestações o tornando irregular e extremamente abusivo. Ocorre que a ilegalidade da suposta contratação realizada só vem à tona quando o cliente, consumidor, percebe após anos de pagamento e com a ajuda de um profissional especializado que o tipo de contratação realizada não foi solicitado e ainda, que não há previsão para o fim dos descontos ilegais. Em outras palavras, a dívida nunca será paga, vez que os descontos mensais abatem apenas os juros e encargos da dívida, gerando assim descontos por prazo indeterminado e, portanto, esse valor nunca será abatido, nunca será quitado. Essa adesão não pode impedir, no entanto, que o consumidor cancele o negócio. Ninguém pode ser obrigado a manter um vínculo contratual com outrem, ainda mais para o resto da vida. Sendo assim, o Grupo Copa irá te ajudar a colocar uma data fim nesses descontos para você se livrar desse empréstimo um dia, ter um prazo final para o pagamento dessa contratação. Se continuar como está, nunca vai pagar a dívida, pois só paga os juros do cartão todos os meses, ou seja, você só paga o valor mínimo e o principal da dívida nunca acabará. Por isso que você tem que buscar a assessoria especializada de uma empresa, como é o caso do Grupo Copa Revisões. Eles irão apurar o quanto o banco emprestou para você na época vinculado ao cartão e o quanto o banco já descontou mês a mês do seu benefício todos os anos. Porque somando todos os descontos, você pode já ter pago o que devia sobre o cartão, como se fosse um empréstimo consignado normal e não deve mais nenhum valor para o banco. Ou seja, o banco tem que liquidar o valor da fatura e parar com os descontos mensais de 5%. Qual que é o resultado disso? Aumenta o valor do seu benefício previdenciário que você recebe mensalmente. Por isso que é importante buscar essa assessoria. Além de aumentar o valor do seu benefício mensal, independente do caso, se você teve valor que foi descontado do seu benefício de forma indevida, você pode ter valores para recuperar com juros e correções monetárias e não sabe. Não perde tempo não. Entre em contato agora com o grupo Copa Revisões. Na descrição do vídeo tem um link. Você vai clicar nele e já será direcionado para o WhatsApp do grupo Copa Revisões. E aí a inscrição do vídeo tem um link. E aí a inscrição do vídeo tem um link. a inscrição do vídeo tem um encontro. E aí o